Piloto e copiloto não tinham treinamento específico para comandar o jatinho Cessna, onde viajava o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A informação faz parte do balanço apresentado hoje pela Força Aérea Brasileira. De acordo com os peritos, o piloto também fez uma manobra irregular ao tentar pousar e arremeter. Apesar desses dados, a FAB ainda não sabe informar se o acidente foi causado por erro do piloto. As investigações prosseguem. Na queda do avião, em agosto do ano passado, em Santos, morreram sete pessoas. William, só pela oportunidade. Se esses pilotos foram responsabilizados, como tudo indica, a aeronave está fazendo aí, a verdade é que nós temos que ver o seguinte. Quem vai ser responsável pela indenização daquelas famílias ali? O proprietário do avião. O proprietário do avião. E já pagou, já pagou alguns. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a questão vai para o proprietário do avião. E se esse proprietário do avião confiou o seu avião a pilotos inexperientes, ele é tão ou mais responsável do que os pilotos que cometeram um equívoco. E pode ser até sido provocado por uma questão atmosférica. Pode ter sido uma nuance qualquer que não diga a respeito da competência deles. Mas um incidente qualquer de voo que é imprevisível. O que eu não posso achar é que podemos responsabilizar os pilotos e só os pilotos como se fossem causadores de tudo isso. Agora, é curioso, né, Vila, que os pilotos já pilotavam aquele avião há tempo. Exatamente. É, agora, eu só disse... Meses, né, pelo menos. É, essa é a resposta, porque é sexta-feira, coincidentemente, sobre outro assunto. Eu estava conversando com um advogado que, por coincidência, advogado justamente das famílias onde ocorreu-se trágico acidente a 13 de agosto do ano passado, tal, como é sabido. E aí ele estava até dizendo, nós estamos conversando sobre um outro assunto de 25 anos atrás, e aí dizendo que já foi pago algumas indenizações e agora faltam pagar o resto do... São dois proprietários do avião, usineiros lá de Pernambuco, e, na verdade, é um deles é que está fazendo todos esses pagamentos, tal. Então, tem nomes lá, tem os donos? Sim, os donos, é. São dois e um é que está fazendo os pagamentos, um deles.